Recentemente eu estive em um evento onde eu vi um dos palestrantes dar uma declaração que para mim foi um pouco chocante e ao meu ver um erro grave. Ele comentou que até esse ponto, até onde a gente está mais ou menos na história, você aprendia com o seu pai, você aprendia com o seu avô, mas que no futuro você não vai mais poder fazer isso, porque a tecnologia vai estar avançando tão rápido que você vai estar aprendendo com o seu filho, ou o seu filho aprendendo com o seu neto. E tem um erro fundamental nisso, que é a premissa, primeiro, de que, porque hoje você vê uma criança tendo mais habilidade que um idoso para mexer com equipamento eletrônico, de que isso vai continuar sendo assim. porque as crianças hoje começam desde muito cedo a mexer com equipamento eletrônico. Só que isso não é uma coisa desse momento, isso já vem acontecendo há vários anos. Quem tem hoje 20 anos já mexia com equipamento eletrônico quando tinha 4 anos, quando tinha 3 anos. Então já não é a próxima geração, não é o próximo que está vindo, já acontece hoje. Mas até pessoas mais velhas, muitas já começaram a mexer com equipamentos eletrônicos, ainda quando crianças, embora talvez não com 3 anos ou 4 anos. Então, essa é uma premissa errada. Outra premissa é que a experiência que a pessoa angariou não serve para nada. que é uma pessoa que tem nenhuma experiência de vida, com 6 anos, com 7 anos, vai conseguir, vamos dizer assim, ter insights sobre o significado e aplicabilidade de tecnologia que uma pessoa mais velha não vai. E isso é claramente errado. Então, é importante a gente saber que, embora a tecnologia esteja avançando muito rápido, a gente vai precisar, sim, da experiência das pessoas para poder entender como melhor usar essa tecnologia, como melhor aplicar elas na nossa vida, no nosso trabalho.